Na manhã desta quinta-feira, no município de Rolim de Moura, na Avenida Norte Sul, no centro da cidade, aconteceu uma confusão entre mototaxistas e motociclistas de aplicativo. Segundo informações, estava havendo uma divulgação do novo aplicativo na cidade, quando os mototaxistas chegaram ao local e não concordaram com a manifestação. Houve tumulto e agressões, e todos foram parar na delegacia. Quando eu cheguei no local, já estava aglomerado aproximadamente, sei lá, uns 40, 50 motaxistas, creio eu, tinha muita gente já, e já existia uma discussão e o rapaz que estava fazendo a divulgação com o carro de som estava bastante preocupado. Foi quando, antes de mais nada, eu fui até ele, conversei com ele, falei para ele que ficasse tranquilo, que não ia acontecer, a gente ia procurar não deixar acontecer nada de errado com ele, até porque é um cara íntegro, né? Trabalhador, então acho que o verdadeiro cidadão e trabalhador tem que ter respeito. Ele estava fazendo um serviço porque pagaram ele. Primeiro que, qualquer que seja o que você vai fazer hoje, existe lei nesse país para tudo. E é o que eles não querem seguir. Nós temos uma lei, um regimento, entendeu? Por uma lei federal, que seguimos tudo, procuramos seguir na íntegra. Ao contrário, não existe lei para aplicativo de moto. Aplicativo de moto é ilegal. E, recentemente, foi aprovada uma nova lei, que a multa para pessoas que prestam serviço ilegal, é de aproximadamente R$ 1.900,00, é o que estão fazendo. E estão querendo vir a Rolim de Moura para poder tentar invadir, e até com palavras de baixo escalão, dizendo que aqui não vai ter homem para barrar eles. As coisas não funcionam bem assim. Eu acho que a gente, na vida, precisa ter direito e dever, respeito e cidadania. Eu acho que isso faz parte do que é ser cidadão e do que é ser uma pessoa íntegra. Eu contratei o serviço de um carro de anúncio para anunciar o aplicativo Moto Prime. Quando ele foi até a praça da Matriz, para poder falar comigo, os mototaxes fecharam o carro de anúncio e ameaçando ele. Aí eu fui até lá para conversar, pelo menos com um dos responsáveis dos mototaxes, para eles não proibirem o anúncio. Aí, quando eu cheguei lá, eles já vieram para cima de mim, me fecharam, empurrando e ameaçando e gritando comigo, quando eu também me alterei, dizendo eu quero conversar com um só, escolha um de vocês ou dois representantes, vamos conversar, não vou ficar gritando, vamos conversar. Mas nenhum deles quis me ouvir, simplesmente começaram a me empurrar e falaram para mim foi o seu irmão que te mandou aqui, porque disse que em mulher a gente não bate. Aí, de repente, veio uma senhora e já veio me agredindo. Eles saíram da frente e ela já veio me agredindo, me rasgando, e eu fui e me defendi. Eu vim para cá, para Rolim de Moura, só para oferecer serviço para aquelas pessoas que é habilitada, tem uma moto e está desempregado. Foi para isso também um preço mais justo para a população estar pagando, por meio de transporte, mais barato, seguro e rápido. E aí eles, com essa proibição, até me ameaçou de morte, de colocar fogo em moto, coisas desse tipo. Ambas as partes foram conduzidas para a Unisp do município de Rolim de Moura, onde prestaram os devidos depoimentos. Segundo Márcia Soares, ao chegar no local, foi pega de surpresa pelos agressores. Cheguei lá para ver, aí essa senhora, aí veio para o meu lado, correu em mim e falou assim, eu não pego um homem porque eu não aguento, mas você eu vou matar, você eu vou matar. E veio e agarrou no meu colete, rasgou meu colete todinho, me deu um tapa aqui, ó, e eu falei, calma moça, calma, que eu não estou entendendo que até então eu pensava que era um acidente que estava acontecendo. Falei, calma, calma, não, eu vou matar, você, o homem eu não pego não porque eu não aguento, mas você puxou meu colete, rasgou tudo, quebrou meu celular, ó, meu celular, como está todo quebrado, quebrou meu celular, e aí eu peguei, os rapazes foram entrando no meio, foram tirando nós, foram tirando nós, eu peguei e fui embora para casa, para pegar outro colete, para voltar a trabalhar.